As abelhas rainhas estreiam amanhã no Campeonato Piauiense 2022. O confronto contra a equipe do Piauí será disputado a partir das 16 horas no Albertão, em Teresina. A diretoria picoense teve dificuldade de montar a equipe para a competição. A equipe está bem, a gente está com o elenco um pouco reduzido, mas de muita qualidade. As meninas estão, a gente vem treinando já há três períodos, então a gente está focado totalmente, pensando nesse primeiro ponto, três pontos, que é interessante a gente estrear com vitórias. Então a gente está focado, as meninas estão determinadas. Como eu falei, a gente está treinando em três períodos e voltamos a treinar no estádio novamente, que é o espaço adequado. A gente quer até aqui agradecer ao secretário por abrir o estádio novamente para a gente, não só agora, mas durante a competição todinha vai estar liberado para a gente. Então a gente vai focar intensamente hoje e amanhã para podermos chegar no sábado e fazer um belo jogo e conseguir os três pontos. Rafaela Santos, de 19 anos, é um dos reforços do time. A jogadora que atua na lateral direita, natural do município de Lagoa do Sítio, está ansiosa para disputar pela primeira vez uma competição estadual. É a minha primeira vez, estou um pouco ansiosa, porque nunca joguei, mas a gente está se preparando bem para esse campeonato. A gente espera voltar com os três pontos. E é isso, a expectativa é ir lá e lutar pelos três pontos. É um pouco difícil a gente estar treinando em um campo pequeno, porque não é um espaço adequado para a gente. Então foi um pouco difícil, mas conseguimos agora, esses dois dias, a gente vai aproveitar o bastante para poder lutar lá. Outro desafio enfrentado pela equipe foi encontrar um local para treinar. A diretoria só conseguiu autorização para usar o estádio Elvídeo Nunes na última semana. Para o treinador, isso trouxe prejuízos para o time. Tentou de fazer as melhores formas, no campo reduzido, os trabalhos, os trabalhos mais técnicos, para que não possamos perder tanto. Mas, em questão de dimensão, sim, a gente está um pouco prejudicado, sim, por conta do estádio lá é muito grande, para a gente estar treinando um campo reduzido. Então, esses dois dias de treino, a gente vai intensificar mais ainda para ajustar as posições das meninas dentro de campo, para que não sinta tanta diferença nessa estreia. Quatro times disputam o Campeonato Piauiense 2022. Eles jogam entre si e os dois melhores fazem a final. O campeão garante vaga no Campeonato Brasileiro. A presidente das Abelhas Rainhas faz as contas para saber se vai conseguir custear as despesas com as viagens para a capital. Para essa viagem, nós estamos prontas, se Deus quiser, financeiramente e taticamente, também o professor vai fazer com que a equipe esteja bem montada para o primeiro jogo. E nessa viagem, também, a diretoria se desdobrou, nós vamos nessa, se Deus quiser, nós vamos na outra. Só que a necessidade das outras duas viagens ainda está faltando complementar. E não dá tempo a gente criar rifa, a gente vai pensar o que criar. Diante dessa circunstância, hoje, hoje nós temos camisa para vender e pedimos às pessoas que queiram colaborar também, financeiramente, ou compra a camisa, ou faça doação, para que a gente possa chegar até o último jogo e trazer o título para a gente. Esse campeonato, a necessidade do geral, da despesa de alimentação, transporte, idas e vindas até aqui dentro de Picos, a gente está com um gasto de 15.500. Hoje nós temos, para receber e em mãos, a gente tem 12.500. Então, quem quiser ajudar? Quem quiser ajudar, é só nos procurar aqui no Estádio Ovidio Nunes, na Arena Pedro Neto, ali no bairro Mancambira, ou então entrar em contato comigo pelo telefone, todo mundo já conhece o meu telefone, o meu endereço também. Então, o Guterio está na luta todo dia, na rua, mas o meu telefone é 8999-7879-29. É o WhatsApp também.